Eita, meu velho Zairto! Ô, Ribeirinho! É nessa onda do São João que a gente vai fazer mais ou menos assim Prepara o coração, tamo chegando! Eita, menina dupla Zairto Wesley! Bora simbora que já tá meio-dia, meu povo! Oficina do... O melhor do... Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo na boate com a sacou Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo na boate com a sacou E parecia até um frevo, naquele vai ou não vai E parecia até um frevo, naquele vai ou não vai E parecia até um frevo, naquele cai ou não vai Vem cá, goça! Vem, coça! Eu gosto agora Na dança do coçado, ninguém gosta de fora Vem cá, goça! Goça, tu goça agora Na dança do coçado, ninguém canta o sacou Êêêêêê! Tia, assim, mano! Esse aí tu é, síiryu, sim! É próximo, então! Sio, tia, 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 tia! Êêêêêê! A Rocha Júnior Cunha, a minha paraíba Bora simbora mais uma É outra daí ou outra, não! E viva São João Eficitamente Ou melhor Eu esse ano vou embora do sertão Pra dançar pelo São João Pra rir a pombagem Pelo selhote, a tira de granadeira E a moçada do terreiro Se não for o serviço, vai Eu esse ano vou embora do sertão Pra dançar pelo São João Pra rir a pombagem Pelo selhote, a tira de granadeira E a moçada do terreiro Tira fogo sem frio E a meninada brinca de ané Pra rir a pombagem Pelo selhote, a tira de granadeira E a moçada do terreiro Tira fogo sem frio Eu esse ano vou embora do sertão Pra dançar pelo São João Pra rir a pombagem Pelo selhote, a tira de granadeira E a moçada do terreiro Tira fogo sem frio E a meninada brinca de ané Pra pôr em café, serve na mesa E a moreninha pra servir com alegria Como for no outro dia, tem luchada com certeza Eita, meu véio, agora foi, né? Agora sim, chegou bem na hora Foi a pegadinha do balanço Bora, simbora, meu véio, sai Bora, meu menininho, é o Ribeiro É a dupla, você acha que o é azul? Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o outro Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o outro Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o outro Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o outro Eita, bola de Nilce, cutuca O suco tem bem na sua forma Vai, vai Poxa, Nilce Ô, menino rei de tapé do surroca Eita, menino Pancada de São João Ô, meninozinho do dedo mole É da Nilce É da Nilce, filha Tá com o dedo a prendinho, vai De novo, vai Olha aí Xiii, nossa senhora É vestidamente Ou melhor Tu, paredão Ele vai desmanchar a tamponha Aproveita, gente Eita, bola É quente É forró Pra toda essa gente se espalhar Eita, coisa boa Eita, pessoal Hoje aqui a palha voa Vamos, gente, aproveitar Eita, coisa boa Eita, pessoal Hoje aqui a palha é boa Temos que aproveitar No resto, lembro Desse fóreo Não é mole Todo mundo aqui se envolve Com o seu resto legal O sanfoneiro Que não faz o seu lembro Quando esquece o meu lembro Volta pra sair pra ouvir Poxa, Daniel Rapaz, o menino Vai ter um dedo bom Nossa senhora Vai rasgar a sanfona Chama outra Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão Que ficou Como o céu vai subir Foi uma noite Igual a essa E do que veste o coração O céu estava Assim desta Pois era a noite De São João Havia balões no ar Só de baião no salão E no terreno Seu olhar Incendiou meu coração E no terreno Seu olhar Incendiou meu coração Vamos tocar fogo na fogueira E o forró já começou Onde sente a raça pedra Dança o São João com o baquê Luiz, Luiz, Conhalha, Dança o João com o sapé E eu vou sinhar Olha Traz a canção, se a mané Paga logo Eu quero ver, eu quero ver, vai a voar Traz a canção, se a mané Eu quero ver, eu quero ver, vai a voar Eita menina Eu quero ver, eu quero ver, vai a voar Eu quero ver, vai a voar Eu quero ver, vai a voar